Bom, hoje eu estarei iniciando a aula sobre a estrutura atômica, a segunda parte dessa aula, tá? Da disciplina de Química do primeiro ano. O modelo atômico de Bohr é o modelo de Hustenford, proposto em 1911, apesar de esclarecer satisfatoriamente os resultados da experiência sobre a dispensão de partículas alfa, possuiu algumas deficientes, como, por exemplo, não explicar os aspectos atômicos. Em 1913, Niels Bohr propôs um modelo mais completo que era suficiente para explicar o espectro de linha. Bom, Bohr chegou a esse modelo de átomo refletindo sobre o dilema do átomo estável. Ele acreditava que na existência de princípios físicos que descrevessem os elétrons existentes nos átomos. Esse princípio ainda era desconhecido e graças a esse físico passaram a ser usados. Tudo começou com Bohr admitindo que um gás emitia luz, quando uma corrente elétrica passava nele. Isso se explica pelo fato que os elétrons em seus átomos absorvem energia elétrica e depois liberam na forma de luz. Com isso, ele deduziu que um átomo tem um conjunto de energia disponível para seus elétrons, isto é, a energia de um elétron em um átomo é quantizada. Esse conjunto de energias quantizadas, mais tarde, foi chamado de níveis de energia. Mas, se um átomo absorve energia de uma descarga elétrica, alguns de seus elétrons ganham energia e passam para um nível de energia maior. Nesse caso, o átomo está no estado excitado. Com essas constatações, Bohr aperfeiçoou o modelo atômico de Hustenford, conhecido como modelo de sistema planetário. Onde os elétrons se organizam na eletrosfera na forma de camadas. Os elétrons estão distribuídos em sete camadas ao redor do núcleo. Admite-se a existência de sete camadas eletrônicas, designadas pelas letras K, L, M, N, O, P e Q. A camada K é formada pelos subníveis S, a camada L é formada pelos subníveis S e P. A camada M vai ser formada pelos subníveis S, P e D. A camada N é formada pelos subníveis S, P, D e F. E assim por diante. Bom, a eletrosfera do átomo. Em torno do núcleo, a gente sabe que tem uma região denominada a eletrosfera, onde os elétrons vão estar em movimento. E que é dividida em sete camadas eletrônicas ou níveis de energia. Do núcleo para fora estão camadas representadas pelas letras das quais foram citadas. reforçando novamente K, L, M, N, O, P e Q. À medida que a camada, ela se afasta do núcleo, aumenta a energia dos elétrons nela localizadas. As camadas da eletrosfera, ela vai apresentar os níveis de energia da eletrosfera. Assim, as camadas K, L, M, N, O, P e Q constituem o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo níveis de energia, respectivamente. O modelo de Bohr lembra a órbita de um planeta. Daí o nome Sistema Planetário. Bom, em cada camada poderemos encontrar um número máximo de elétrons que são K, com a quantidade máxima de elétrons 2, L, com a quantidade máxima de elétrons 8, M, com a quantidade de elétrons 18, essa é a quantidade máxima, N, a quantidade máxima de elétrons 32, O, também a quantidade máxima vai ser 32, P, a quantidade máxima de elétrons é 18, Que alguns autores consideram a quantidade máxima 2 e outros consideram 8. Aqui a gente está usando a quantidade máxima 8 elétrons na última camada. Bom, os elétrons de um átomo, eles são colocados inicialmente nas camadas mais próximas do núcleo. Por exemplo, o átomo de sódio possui 11 elétrons e ele vai ser distribuído da seguinte forma, tá? O K é a primeira camada, ele só suporta 2 elétrons, então bora lá, K2. O L, como só é 2 elétrons e o número atômico, o número de elétrons do sódio é 11, Então eu preciso completar as camadas. Então eu vou botar a próxima camada, L. Qual é o número máximo de camadas do L? 8. Então eu somo 8 mais 2 é 10. O átomo de sódio possui 11 elétrons, então eu preciso acrescentar mais uma camada. M suporta até 18 elétrons, só que eu só preciso de 1 para completar aquele átomo de sódio. Então eu só vou colocar M igual a 1. Então vai ficar K2, L8, M1. 8 mais 2, 10 com 1, 11. Completei a distribuição eletrônica do átomo de sódio. Abaixo eu tenho um segundo exemplo que é o átomo de bromo. Possui 35 elétrons assim distribuídos. K, a quantidade máxima é 2. Como é 35, eu vou para a próxima camada. Camada 2, que é L. L é igual a 8. M é igual a 18. E N, que é o número máximo de elétrons, é 32. Eu só vou acrescentar aquilo que eu preciso de 7, certo? Bom, contudo, verifica-se que a última camada de um átomo não pode ter mais de que 8 elétrons estar distribuídos. Quando isso ocorre, devemos colocar na mesma camada 8 ou 18 elétrons. Aquele que for imediatamente inferior ao valor cancelado. E o restante da camada seguinte. Por exemplo, aqui eu tenho o cálcio, tá? Inicialmente a distribuição seria K2L8M10. Mas a última camada temos 10 elétrons. Devemos colocar 8 elétrons e 2 elétrons irão para a camada próxima, no caso N. Então, a distribuição eletrônica correta ficaria K2L8M8N2. Mesmo o número máximo de elétrons do MC18, ele não pode, na distribuição eletrônica, passar de 8 elétrons, tá? A gente coloca até 8 elétrons ali e o que sobrar acrescenta na próxima camada, no caso N. Bom, pesquisando o átomo, o cientista, ele chegou à conclusão que os elétrons de um mesmo nível não estão iguais e não estão igualmente distanciados do núcleo. Porque as trajetórias, além de serem circulares, como propunha Bohr, também podem ser elípticas. Esses subgrupos de elétrons estão em regiões chamadas de subníveis e podem ser de até 4 tipos, tá? A gente tem 4 tipos de subníveis, S, P, D e F. Cada subnível vai suportar um número máximo de elétrons. O subnível S, ele vai suportar até 2 elétrons. O subnível P, ele vai suportar até 6 elétrons. O subnível D, ele suporta 10 elétrons. E o subnível S suporta até 14 elétrons, tá? Os subníveis, como mostra na camada abaixo, em vermelho, no quadro abaixo com as letras em vermelhas, os subníveis em cada nível são K é igual, é a primeira camada, eu boto a primeira camada, o número 1, seguido do primeiro subnível. K a gente sabe que a quantidade de elétrons é 2, então vai ficar 1, S2. Segunda camada, número 2, então o número é 8. S suporta até 2, então eu vou pedir o subnível P, então vai ficar 2, S2, 2, P6. M é 18, então eu vou ter que colocar 3 subníveis, S, P e D. Então vai ficar 3, S2, 3, P6 e 3, D10, tá? Só totalizando 18 elétrons. O N é o nível 4, então vai ficar 4, S2, 4, P6, 4, D10, 4, F14. O O é do mesmo jeito, a única diferença é que o N pertence ao quarto nível e o O pertence ao quinto nível. O P, a quantidade de elétrons da última camada vai ser 18, então S, 6, S2, 6, P6, 6, D10, totalizando 18. E o Q, que a gente está usando como 8 elétrons na última camada, 7, S2, 7, P6, tá? Então a distribuição eletrônica vai ficar desse jeito, só que a sequência ela vai mudar. Isso aqui eu estou mostrando em ordem crescente. Bom, a criação de uma representação gráfica para os subníveis facilitou a visualização da sua ordem, da sua ordem crescente de energia. Essa representação é conhecida como diagrama de Linus Pauling. Bom, como é que ficou? 1, S2, 2, S2, 2, P6, 3, S2, 3, P6, 4, S2, 3, D10, 4, P6, 5, S2, 4, F14, 5, D10, 6, P6, 6, P6, 7, S2, 5, F14, 6, D10 e 7, P6. Lembrando que é sempre nessa ordem, tá? Então eu tenho K é o número 1, é o primeiro nível, L é o número 2, é o segundo nível, M é o terceiro nível, N é o quarto nível, O é o quinto nível, P é o sexto nível e Q é o sétimo nível. Sete camadas distribuídas em representação de um diagrama. Bom, a distribuição eletrônica é o seguinte, um átomo de cálcio possui número atômico 20, na distribuição eletrônica o subnível será 1, S2, 2, S2, 2, P6, 3, S2, 3, P6 e 4, S2. Lembre que eu vou ter a combinação da posição da camada, do subnível e a quantidade de elétrons que carrega, tá? Montando a ordem que Linus Pauling determinou através do diagrama. Sempre eu tenho que seguir aquela ordem. Se não seguir a ordem, está errado. O átomo de cobalto tem um número atômico 27. Sua distribuição eletrônica nos subníveis será 1, S2, 2, S2, 2, P6, 3, S2, 3, P6, 4, S2 e 3, D10. É mais distribuições, mais do mesmo, tá? Aqui é a distribuição eletrônica dos íons. No caso aqui eu tenho F2+. Para os cátios devemos distribuir os elétrons como se eles fossem neutros e em seguida na última camada retirar os elétrons perdidos. Toda vez que vier com íons positivo, quer dizer que ele perdeu aquela quantidade de elétrons. Eu tenho aqui F2+, ele perdeu 2 elétrons. O seu número atômico é 26. Então a configuração normal é 1, S2, 2, S2, 2, P6, 3, S2, 3, D10. Retirando o 2 elétrons da última camada, que é nível 4, a configuração vai ficar 1, S2, 2, S2, 2, P6, 3, S2, 3, P6 e 3, D6. Porque eu tirei 4, S2, que é o último nível. Para os íons que são adicionados, aqueles que são negativos, eu vou somar e vou acrescentar a outra camada. Então aqui eu tenho o enxofre 2 menos. O número atômico dele é 16, só que ele ganhou 2 elétrons, então vai ficar 18 elétrons na última camada. Aqui tem uma atividade para vocês fazerem a distribuição dos elementos citados.